Bom mesmo é levar, né? Essa bolada. Agora a gente fala dos atendimentos de saúde que estão sendo realizados de graça na Serra Catarinense. Tem exames de mamografia e de câncer de colo, de útero, de graça. Vale a pena conferir. Obrigada, Cláudia. E a gente encerra com informações das obras do primeiro túnel do contorno viário na Grande Florianópolis, que foram concluídas. Olha só, esse é o túnel 4. Obrigada pela sua companhia. Nós ficamos por aqui, mas voltamos amanhã, sexta-feira, depois das novelas da tarde. Eu espero você. Uma ótima noite e até lá.